Boa! Mamãe! Ai ai ai! . ... А! Чё тебя там ударилось в багажнике? Чё? В багажнике чё тебя ударилось!? Тино, выключай, выключай. А как? ela está na minha vida, eu não sei como você pode ver eu não sei como você pode ver eu não sei onde está no telefone E assim, de longe, de longe De longe, de longe O que é que você está indo? Tchau, tchau. Tchau.